Antônio Carlos está sóbrio há 4 anos. Ele era dependente de bebida alcoólica. Aos 17 anos de idade foi quando começou a beber e hoje, aos 52, reconhece o quanto é difícil assumir quando se passa dos limites. Eu acho que existe muito mais alcoólatras do que efetivamente tem sido divulgado. Para a pessoa cair na situação de se conscientizar que ele realmente é dependente do álcool, ele só vai se conscientizar quando ele realmente se sentir no fundo do poço. Aí ele vai se considerar um alcoólatra. Até então, ele não se considera. Eu conheço várias pessoas que vivem no fundo do poço e não se acham alcoólatras. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 10% e 15% da população mundial são dependentes do álcool. No estado de São Paulo, por exemplo, pelo menos um milhão de pessoas sofrem deste mal. Para saber se alguém está beirando vício, fique atento a alguns sintomas. Se a pessoa já entrou numa situação que o álcool ficou muito amigo dele ou dela, se a pessoa precisa beber diariamente, se ela sente no álcool um importante aliado, nessa hora algo pode estar acontecendo. Pode ser que essa pessoa esteja mudando do uso moderado, do uso ocasional, para já uso com problemas e aí os familiares vão conseguir identificar isso ou até para o uso com dependência. Ao se tornar dependente, o indivíduo deixa de beber álcool porque gosta e passa a consumi-lo porque já não se sente bem sem ele. As mãos ficam trêmulas e a ansiedade piora. A vida fica difícil de ser encarada se não for a base da bebida. E quando chega neste ponto, o tratamento é o melhor caminho para se livrar do vício. O tratamento, em geral, é composto por cinco etapas. Uma etapa de abstinência, segundo ponto. O trabalho é fundamental porque se ele ficar ocioso, sem atividade, ele acaba tendo a chance de recaída. Apoio familiar e de amigos é essencial. O lazer, muitas vezes, acabava sendo só o uso do álcool, vai ter que ter um outro lazer. E aí, entre esportes, religião, cultura, cinema. E, por último, o estado físico dela. Como que a pessoa... O álcool, ele compromete muito o físico, especialmente a parte de pulmão, a parte de fígado e a parte de pâncreas, além do coração do indivíduo. Para evitar recaídas, o alcoólatra deve lutar todos os dias contra o primeiro gole. Ele deve entender que a abstinência é possível. Também precisa querer se tratar e ter amor próprio. Tem que gostar de si mesmo e aceitar ajuda. O tratamento psicológico, especialmente com terapia, terapia de família, terapia de casal, também ajuda bastante. Gosto muito da abordagem de AA, que são os alcoólicos anônimos. É uma abordagem muito séria e muito prevalente no mundo todo. Eu gosto de alguns casos, preciso de internação. Internação em uma clínica de desintoxicação. Para que o indivíduo fique até contra a vontade dele, sem o uso de álcool mesmo. Porque é muito difícil essa parada. Para saber mais sobre saúde, acesse www.minhavida.com.br